Olá, meu nome é Fábio Lima e eu estou passando aqui para te fazer um convite muito especial. No dia 30 agora desse mês, eu vou fazer uma palestra aqui em São Paulo, no bairro da Vila Mariana. O tema é a meditação como caminho para uma vida mais feliz. Eu vou abordar desde aspectos mais simples da meditação, até conteúdos e aspectos mais avançados da prática. Eu te convido, nós estamos fazendo essa palestra em uma promoção de Black Friday. O valor de participação são só R$ 50. Essa palestra vai acontecer das 9 da manhã até as 11 e meia mais ou menos e eu te aguardo lá. Vou deixar o número de WhatsApp para você entrar em contato agora e já fazer a sua reserva. Te aguardo. Olá. Eu quero que você seja muito bem-vinda. Quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Escolha um local agradável para a sua prática. Se mantenha numa postura confortável, em que você possa manter a sua coluna alinhada entre o céu e a terra. Faça pequenos alongamentos para preparar seu corpo. Inspire e expire enquanto alonga. Retorne à sua posição inicial. Retorne à sua posição inicial. Nesse instante. Apenas. Apenas. Seja. Abandone seus desejos, suas necessidades. Esqueça. Seja. Esqueça seus sonhos. Apenas. Seja. Apenas. 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 de preocupação, não os rotule como ruins. Os reconheça apenas como pensamentos, nada além disso. Não se apegue, deixando-os desaparecer naturalmente. Ao surgir um bom pensamento, ou um bom sentimento, diga para si mesmo, cultivarei essa vibração durante todo o dia, transformando minhas mazelas emocionais em otimismo e positividade. Deixe isso transbordar. Permita que esses bons sentimentos ampliem sua consciência, inundem seu corpo e transbordem por esse ambiente em que está. Acostume-se a fazer isso. Acostume-se a fazer escolhas conscientes e simplesmente deixe de alimentar aquilo que não quer mais. A vida está constantemente lhe mostrando que todas as experiências são transitórias e impermanentes. Aceite essa verdade e relaxe seu corpo. Se hoje está triste, não se aflija. Não há tempestade que dure para sempre. Se hoje está feliz, não seja seduzido pelo prazer, pois tudo deve mudar, cedo ou tarde. Tudo deixará de ser como é. A única realidade permanente é a impermanência. Sinta os movimentos causados por sua respiração e flua com cada um deles, trazendo leveza para esse momento. Reconheça essa pequena pausa no seu dia como algo fundamental para a manutenção do seu bem-estar. Apenas respirem. Apenas respirem. Apenas respirem. Apenas respirem. As sentenças respirem. Apenas respirem. silêncio pelos próximos cinco minutos até que eu volte a falar com você. Música 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 Muito bem, sem pressa, vá movimentando seu corpo lentamente. Inspire e expire profundamente no seu tempo. Quando quiser, abra os olhos. Gratidão por sua presença, por escolher essa meditação. E por me dar a oportunidade de lhe conduzir. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração. E espero lhe encontrar na sua próxima meditação. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração.